Olá, você em todo o Brasil, sou Luciano Seixas e começa agora mais um programa Brasil em Pauta. O programa é uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Hoje, no Brasil em Pauta, recebemos a Secretária de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, Aparecida Gonçalves. Bom dia, secretária. Seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Luciano. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui mais uma vez. No programa, a secretária vai falar sobre a Lei Marinha da Penha, que completa este mês oito anos, totalizou 3,6 milhões de ligações, já gerou mais de 350 mil medidas protetivas e mais de 860 mil procedimentos judiciais, segundo estimativas feitas a partir de dados do Conselho Nacional de Justiça. A secretária Aparecida Gonçalves começa agora a conversar com âncoras e emissoras de rádio de todo o país. E a primeira participação vem de Salvador dos Santos. Ele está na rádio Udesc FM em Florianópolis. Alô, Salvador. Bom dia. Bom dia, Luciano Seixas. Bom dia, secretária Aparecida Gonçalves. Com satisfação, falamos aqui de Florianópolis, da Rádio Udesc, rádio da Universidade do Estado. Secretária, apesar da lei, o número de mulheres agredidas e mortas por agressores masculinos, em destaque seus companheiros ou maridos, continua no mesmo ritmo, ou quase o mesmo ritmo. Esta lei é falha ou não há estrutura adequada por parte do Estado para a proteção dessas mulheres? Bom dia, Salvador. Bom dia a toda a população de Florianópolis e de Santa Catarina. Na verdade, a lei não é falha. Eu acho que a lei é tida pela ONU como uma das três leis mais perfeitas do mundo, melhores leis do mundo, que trata todas as questões como ações de prevenção, de combate, de enfrentamento e de punição. Agora, o que está acontecendo, na verdade, Salvador? Na verdade, a partir de 2006, quando a lei é sancionada e entra em vigor, as mulheres começam a ter mais coragem de denunciar. Elas começam a se sentir efetivamente bem mais seguras, na perspectiva de que o Estado tem a obrigação, tem o dever, de protegê-la efetivamente. Então, eu acho que está tendo um aumento de denúncias, porque as mulheres estão indo denunciar, perdendo medo, perdendo uma série de coisas. Agora, você tem razão, o Estado precisa se preparar melhor, porque oito anos tem sido muito pouco tempo para o Estado se preparar para uma lei de esporte. Nós, hoje, não temos serviços especializados. Nós estamos com 1.027 serviços especializados de atendimento às mulheres no Brasil. E esse número de serviços não chega a 10% dos municípios brasileiros. Então, nós precisamos, sim, investir em ter outras políticas e políticas de atendimento às mulheres. Então, eu acho que, de um lado, as mulheres começam a ter coragem, a fazer, a denunciar, acreditar no Estado. E, de um outro lado, o Estado precisa, apesar de estar investindo, precisa investir mais. Alguma outra pergunta, Salvador dos Santos? Secretária, mais uma pergunta. Gostaria de ouvi-la. Há poucos dias, a Lei Maria da Penha foi aplicada no caso de agressão entre um casal de homens gays. A senhora poderia comentar a aplicação da lei neste caso? Olha, na verdade, assim, eu posso comentar, apesar de que minha opinião, por exemplo, a lei, ela foi feita e tipificada a violência contra as mulheres. Nós temos trabalhado, a Secretaria de Política para as Mulheres tem discutido, tem trabalhado nessa perspectiva. Agora, os juízes, eles julgam, eles terminam fazendo, deferindo de acordo com a sua interpretação da legislação. Agora, nós, a Secretaria de Política para as Mulheres, nós entendemos que a lei não se aplica à questão dos homens do sexo masculino. Porém, se aplica no caso das mulheres lésbicas. Eu acho que é importante dizer isso, porque, se você for ver a lei, ela tipifica a violência contra a mulher. Ela determina quem é o sujeito da aplicação dessa lei. Portanto, eu não vou dizer que o juiz aplicou errado ou não, ele é juiz por isso, mas, na nossa interpretação, ele aplicou errado. Este é o programa Brasil em Pauta, hoje com a Secretária de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, Aparecida Gonçalves, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. E agora, no Brasil em Pauta, a participação da Rádio Roraima, de Boa Vista, em Roraima, com Dina Vieira. Alô, Dina, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, Secretária Aparecida Gonçalves. Secretária, aqui em Roraima, foi lançado recentemente o programa Ronda Maria da Penha, que nada mais é que um acompanhamento feito pelas polícias civis e militares para as pessoas que possuem medidas protetivas. Queria saber se a senhora considera essa medida eficiente e se haveria a possibilidade de se estender para o restante do Brasil. Bom dia, Dina. Bom dia a todo o povo de Roraima. Tive o prazer de estar lá há dois meses atrás, um povo muito acolhedor. Dina, na verdade, eu acho que é uma medida muito importante, a Ronda Maria da Penha. Por quê? Porque quando a lei surgiu e surgiu as medidas protetivas, nós tivemos um período aí que é como é que a gente faz para acompanhar a efetividade dessa medida protetiva. E a questão da Ronda em Roraima, e nós temos sim a patrulha da Lei Maria da Penha lá no Rio Grande do Sul, que foi instituída em Curitiba, em São Paulo, agora, nesses últimos meses. Então, nós estamos tendo no cenário nacional já a instituição da Ronda e das Patrulhas Maria da Penha. Por que ela é importante? Porque ela vai lá na casa da pessoa, da mulher vítima de violência, ela vai ver se o agressor está rondando a casa, ela conversa com os vizinhos, ela conversa com uma série de outros atores e atrizes, para que efetivamente esse agressor não mate ela. Então, nós temos a medida protetiva e a Ronda Maria da Penha, ela permite que a mulher se sinta mais segura e permite também uma coisa que é fundamental, Dina, que os vizinhos e os parentes tenham segurança para quem ligar, né? Como é que pode ajudar a defender a vida dessa mulher. Então, na nossa avaliação, nós temos discutido com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, para que nós possamos transformar a questão da Patrulha da Lei Maria da Penha, ou a Ronda Maria da Penha, numa política nacional, para que todos os estados tenham acesso e todas as mulheres tenham acesso a essa política, que é tão importante, que está muito mais na área de prevenção do que é de combate. Secretária, a senhora fez referência agora que a sociedade precisa ter segurança para quem ligar num caso de emergência desse de violência contra a mulher. Como é que está essa situação do DISC-180? O DISC-180, nós já começamos a atuar como DISC, nós já temos alguns resultados, mas efetivamente ele está instituído como uma política pública, né? Agora ele é uma política de Estado. E é importante dizer que tem aumentado, a partir da campanha que nós fizemos com Eu Ligo, né? A campanha foi Eu Ligo, Eu Ligo no sentido de que eu me preocupo com as mulheres, isso me perturba, e ao mesmo tempo eu tomo uma atitude, eu ligo no 180 e faço a denúncia e tenho as informações. Nós tivemos aí um crescimento muito grande de denúncias e de ligações no 180. Ele já está presente em todo o Brasil? Ele já está presente em todo o Brasil. Em 2013, nós chegamos em 70% dos municípios que iam com a população abaixo de 20 mil pessoas, que são exatamente os municípios onde não tem nenhum serviço especializado, onde não tem efetivamente, não vou dizer preparado, mas que o poder público ainda não se preocupou efetivamente com a questão da violência contra a mulher, foram essa população que ligou para nós. E é importante dizer que aumentou também o número de ligações em 2013 das áreas rurais, das mulheres trabalhadoras rurais, em cerca de 7%. Eu acho que isso são os resultados que mostram que o 180 está chegando em todos os rurais do Brasil. Ele está chegando exatamente onde as mulheres precisam. Estamos entrevistando a secretária de Enfrentamento à Violência contra Mulheres, Aparecida Gonçalves, nossa convidada de hoje no programa Brasil em Pauta, que tem agora a participação da Rádio Tupi, do Rio de Janeiro. Fala Cristiano Santos. Alô, Cristiano, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, secretária Aparecida. Minha pergunta sobre esse assunto é a seguinte, até porque estou aqui representando o Estado do Rio de Janeiro, que lidera o ranking, contabilizando 157.430 procedimentos em um período, nos atos da Lei Maria da Penha. Há pouco tempo, o secretário, eu fiz uma matéria aqui com uma delegada de uma DEAN, e ela deixou um dado aqui claro, que muitas mulheres até tomam a coragem de prestar queixa contra o agressor, seja o marido, seja ele quem for, e depois elas acabam tentando retirar essa queixa, porque, na verdade, elas não queriam ver o agressor preso. Elas queriam, na verdade, dar um susto nele, ver se eles, de alguma forma, caíam na realidade para tomar outras atitudes, para mudar de atitude, que, na verdade, ela quer recuperar o agressor e não punir o agressor. Mediante esses dados, né, que eu peguei de informação com a minha entrevistada, a minha delegada, queria saber se há alguma medida a ser feita para conscientizar as mulheres de que elas estão fazendo a coisa certa, ou, na verdade, esses agressores devem ser presos, se eles, de repente, tiverem a queixa retirada e voltarem para a sociedade, elas podem, na verdade, ser vítimas de outras agressões ou até de coisa pior, secretária? Bom dia, Cristiano, bom dia ao Rio de Janeiro, aos cariocas. Cristiano, na verdade, assim, segundo a Lei Maria da Penha e a própria decisão do STF, que foi tomada no dia 12 de fevereiro de 2012, as mulheres vão fazer a denúncia e não são elas mais quem retiram a queixa. Elas podem retirar a queixa ou dizer que não querem fazer continuidade do processo perante o juiz, não é com a delegada e nem é com o policial. Na medida em que ela chegou na delegacia, ela fez a denúncia, essa denúncia, esse boletim tem que se transformar em inquérito e tem que ir para o juiz. É no juiz que a mulher vai decidir se vai dar continuidade ao processo ou não. Acho que isso é importante deixar claro. Então, mesmo que ela volte um ou dois dias, a orientação de quem está na delegacia tem que ser de que ela pode retirar sim, ela pode discutir lá no juizado, efetivamente. Acho que esse é o primeiro esclarecimento que eu queria fazer. O segundo é que, na verdade, a questão do retirar a queixa, ela vem em cima de uma série de outras questões, que é a questão da ameaça. Na medida em que ela faz a denúncia, você vai ter a ameaça do marido dizendo que vai ser pior. Você tem as relações familiares que estão em volta aí, dizendo que ele é pai dos teus filhos, ele é um bom marido. Toda a família se envolve no processo, fazendo ela um pouco chegar a querer retirar a queixa efetivamente. Agora, o que nós precisamos esclarecer efetivamente, Cristiano, para a população brasileira e para as mulheres, é que a Lei Maria da Penha não é só a cadeia, não é só a prisão. É só em dois casos que efetivamente acontecem os casos de prisão. É pelo descumprimento da medida protetiva de urgência e em casos de fragrante. Os outros não é prisão. Então, se criou um mito, se criou uma característica dentro do Brasil de que agrediu a mulher, vai ser preso. Não, vai responder pelo seu ato de crime, porque violência contra a mulher é crime. Mas, necessariamente, não é prisão. Acho que isso que nós precisamos falar para as mulheres, porque isso vai ajudá-las a efetivamente continuar os processos, porque não é só dar um susto. É porque quando a mulher chega lá e fala assim, eu só quero que dê um susto nela, ela está dizendo para o Estado brasileiro o seguinte, eu não dou conta mais de negociar essa situação. Eu preciso de uma intervenção do Estado. Então, não é o Estado que, quando ela chega, dois dias depois vai retirar e decide que não vai mais apoiar essa mulher. Ela ainda está pedindo ajuda e nós precisamos, enquanto ela precisar de ajuda, o Estado tem que estar ali para acolhê-la. Este é o programa Brasil em Pauta, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. E agora nós contamos com a participação da Rádio Gaúcha, de Porto Alegre, e de lá fala Kelly Matos. Alô Kelly, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, secretária. A Central de Atendimento à Mulher atingiu 532 mil registros em 2013, totalizando quase 3 milhões e meio de ligações para a Central para denunciar violência contra a mulher. Nós gostaríamos de saber aqui na Rádio Gaúcha se a senhora tem os números do Rio Grande do Sul, se nós também temos registro de aumento no número de ligações, um número significativo de ligações e de que forma as ações aqui no sul do país estão sendo desenvolvidas para combater a violência contra a mulher. Bom dia, Kelly. Bom dia à população de Porto Alegre. Na verdade, eu não tenho aqui os números de Porto Alegre, a gente trabalha mais com os dados nacionais, mas eu posso estar encaminhando para você. Agora, Porto Alegre é um dos estados que, sim, mais ligam nos 180. Eu acho que é importante dizer, ele está entre os dez primeiros colocados. Agora, é importante dizer, Kelly, que efetivamente, os estados que estão no ranking inicial, no ranking de ligações dos 180, significa que esses estados têm feito campanha, têm divulgado os 180, porque esse é um elemento importante das mulheres chegarem no serviço e no Estado brasileiro. Então, assim, tem aumentado a violência? Não, tem aumentado a denúncia. E na medida em que você faz uma campanha, você divulga, você fala com a população, as mulheres e a população ligam, porque não é só mulheres também que ligam nos 180. Nós temos homens que ligam para buscar informações, para ver como ajudar. Então, Porto Alegre está entre os dez primeiros colocados, mas é importante dizer que Porto Alegre tem uma, Porto Alegre não, o Rio Grande do Sul tem uma estratégia de enfrentamento à violência contra a mulher, muito efetiva, com a patrulha da Lei Maria da Penha, com a discussão da segurança pública sobre a questão do feminicídio, com a questão do observatório, a Secretaria de Política para as Mulheres atuante, que corre o Estado todo, divulgando os serviços. Então, esses são elementos efetivos que garantem o número de ligações dos Estados às mulheres no 180. Então, se de um lado mostra os dados e a realidade do Estado, de um outro lado mostra também que existe um Estado preocupado em passar informação para as mulheres, para a população, que para a gente é muito importante. Secretária, a senhora falou que o Rio Grande do Sul tem grande participação por causa da divulgação que eles fazem lá. Me veio à cabeça a seguinte pergunta, de quem é a responsabilidade, ou como é dividida a responsabilidade no combate à violência contra a mulher? Mais especificamente, quais são as responsabilidades dos Estados e dos municípios nessa questão? Nós trabalhando com as responsabilidades constitucionais de cada ente federativo. Então, a União tem o papel de pensar diretrizes, linha, garantir orçamento. O Estado é responsável efetivamente pela questão da segurança pública, ele é responsável pela segurança pública, por monitorar a questão da saúde e uma série de outras questões. O Estado, também, os tribunais de justiça, Ministério Público e Defensoria Pública são estaduais. E no âmbito do município, nós vamos ter a responsabilidade da saúde, da educação e da assistência social. Então, é nessa perspectiva que nós temos trabalhado o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher e a implementação da Lei Maria da Peia. Porque nós entendemos, Luciano, que se cada um cumprir a sua parte e cumprir bem, de uma forma articulada, intersetorial, nós vamos dar conta de atender as mulheres integralmente. Nós não podemos pensar que violência contra a mulher é só um caso de polícia. Ele é um caso de polícia, mas ele é um caso de saúde pública, porque a maioria das mulheres também vão no serviço de saúde machucadas, doentes. O número de suicídios no Brasil é altíssimo por causa da questão da violência contra a mulher. E, portanto, também da assistência social, porque é incluir essas mulheres no programa social, é incluí-las no mercado de trabalho. Então, você tem as crianças, você garante creche, você garante escola. Então, efetivamente, nós temos trabalhado que, se cada ente cumprir o seu papel e a sua responsabilidade, com certeza nós vamos vencer a violência contra a mulher no Brasil. Você está acompanhando o programa Brasil em Pauta, e agora temos a participação da Rádio Tribuna Band News, de Fortaleza, no Ceará, com Elom Nepomuceno. Alô, Elom, bom dia. Bom dia, Luciano, bom dia, secretária. Em oito anos de existência, a Lei Maria da Penha deu mais garantias às mulheres contra a violência doméstica. Mas quais desafios ainda se conhecem para o próximo governo federal, independente de quem assuma a presidência no próximo ano? Bom dia, Elom, bom dia a todo povo de Fortaleza. Na verdade, a lei é uma legislação, então ela tem que ser cumprida por independente de quem está aqui no governo federal. Você pode ter mais prioridades ou menos prioridade, mas na medida que ela é uma legislação efetiva, aplicada, e eu acho que é importante lembrar que é uma das leis mais conhecidas do Brasil. A Lei Maria da Penha tem 94% de conhecimento e 57% da população acredita na efetividade da Lei Maria da Penha. Então é uma lei que tem força, força política de mobilização, de cobrança da própria população, independente de se está organizada ou não. Acho que isso, para mim, é um elemento fundamental. O segundo é que a Lei Maria da Penha tem uma estrutura organizacional do Estado que vai permitir, ao mesmo tempo que você implementa ela, você também vai criar elementos de acompanhamento e monitoramento. Então a mulher vai chegar na delegacia, seja a delegacia de mulheres ou a delegacia comum, vai para o Ministério Público, vai para o juiz, tem que ter o defensor. Então você tem uma engrenagem na aplicação da Lei Maria da Penha que é vinculante, que eu acho que isso, independente de quem ganha as eleições, seja na Presidência da República, seja nos Estados, efetivamente ela vai ter que continuar sendo aplicada, porque não tem mais como voltar atrás efetivamente. Pois bem, secretária, a Lei Maria da Penha se tornou a principal referência nessa questão de minimizar ou acabar de uma vez por todas da violência contra a mulher. É possível afirmar que a mulher passou a se sentir mais protegida com o advento da lei? É, eu acho que ela começou a se sentir segura. Eu acho que é uma questão importante. Se você for ver a pesquisa do Instituto Avon e do Data Popular, eles mostram o seguinte, que as mulheres não denunciam por medo de morrer. A maior parte das mulheres que não denunciam, que não chegam, que não davam prosseguimento, elas têm muito medo de morrer, porque ela conhece o agressor. Não é o agressor que está na rua desconhecido, é aquela que ela está convivendo. Porque é importante dizer, Luciano, que a mulher, quando chega efetivamente no serviço público, já são 10 anos de espancamento. Não é a primeira vez, não é no primeiro espancamento, no primeiro xingamento, na primeira ameaça. Ela chega depois de 10, 15, 20 anos. Tem muitos casos que 30, 35 anos. Então, ela conhece quem é o agressor dela. Então, eu acho que ela se sente, com a Lei Maria da Penha, muito mais segura. Ela não se sente isolada, porque um dos elementos da violência, se a gente, nos estudos que nós temos feito, mostra o seguinte, que o agressor, ele também isola a mulher. Então, ele separa a mulher dos amigos, separa das vizinhas, separa da família. Então, fica a relação, passa a ser ela e ele. E quando chega a Lei Maria da Penha, não. Ela sabe que tem o Estado ali para protegê-la, está ali para lhe dar segurança. E as medidas protetivas, elas são fundamentais nesse caso. No programa Brasil em Pauta, contamos agora com a participação da Rádio Tribuna 590M, de Vitória, no Espírito Santo. De lá, fala Anderson Dourado. Alô, Anderson, bom dia. Bom dia, Luciano Seixas. E um bom dia também para a senhora Aparecida Gonçalves, secretária Aparecida Gonçalves. Bom, a primeira pergunta. Bom dia, Anderson, bom dia ao Espírito Santo, as mulheres, aos ouvintes. Mas, na verdade, eu acho que as medidas protetivas, elas são o início, né? Elas não são em si, só elas isoladamente. Não, não dá segurança. Eu acho que nós temos que trabalhar a medida protetiva como a medida de afastamento do agressor. Agora, o que é que efetivamente vai garantir que ela seja efetiva? Outras políticas, aí como a patrulha ou a ronda da Lei Maria da Penha, é preciso pensar que a segurança da mulher em situação de violência não pode ser só do Estado. É preciso que os vizinhos comecem a perceber, preciso acompanhar, estar perto. A família é fundamental também para que efetivamente essa mulher não seja assassinada. Então, assim, não é só a medida protetiva em si, não é só a questão das casas-abrigo no caso de risco como se tem hoje no Brasil, mas nós precisamos que a sociedade brasileira, que a população brasileira se envolva efetivamente na violência contra a mulher. Acho que é preciso a gente desmistificar aquela história de que briga de marido e mulher, ninguém mete mulher. O que a Lei Maria da Penha diz é o seguinte, mete, o Estado mete e você que é vizinho ou é vizinha também tem que meter. Andersen, alguma outra pergunta? Qual tipo de violência contra a mulher recebe mais denúncias? Olha, nós temos dois, né? Uma é a violência física em primeiro lugar e segundo é o crime de ameaça. Essas duas são campeões no Brasil em todos os lugares que a gente vá fazer pesquisa ou conversar. Seja nas delegacias, seja nos centros de referência, seja nos juizados. Violência física em primeiro lugar e ameaça em segundo. Você está acompanhando o programa Brasil em Pauta, que conta agora com a participação da Rádio Nacional AM de Brasília, Walter Lima. Alô, Walter, bom dia. Pois não, vamos nós então, cumprimentando a secretária, a doutora Aparecida Gonçalves, Luciano Seixas. E a primeira pergunta é a seguinte, quando se fala, doutora, em violência contra a mulher, muitos associam a agressão física e verbal, claro, que se tratam também de violência. Mas acontece que é bem mais amplo o sentido violência contra a mulher. Nesse sentido eu pergunto à senhora, a população conhece a amplitude da definição dessa lei? Não, eu acho que não, acho que não conhece, porque a lei trabalha vários tipos de violência. Trabalha a questão da violência física, que é a que todo mundo mais conhece. A questão da violência psicológica, que já está se transfusando, já está ficando mais conhecida. Mas a lei trabalha a questão da violência sexual, a violência patrimonial e a violência moral. Então, assim, são várias violências. A grande questão é que o que significa cada violência dessa, nós ainda precisamos desmistificar através de campanha, através de debates, através de informação das universidades. Porque a população, nós podemos ter um grupo que de fato conhece e sabe quais são esses tipos de violência. Mas a população em si, as mulheres não. Elas acham que serem xingadas todos os dias é normal, é natural. Isso é uma violência psicológica, né? Então, assim, o agressor quebrar os pratos, rasgar os documentos, queimar os documentos, isso é violência patrimonial. Ela acha que isso é normal, né? Não, mas ele quebrou os pratos que ele comprou, ele rasgou meu documento, doutora, o que eu faço? Então, assim, isso são tipos, são como é que de fato a violência acontece e nós precisamos explicitar para a população. Alguma outra pergunta? Walter Lima. Claro que eu tenho mais uma pergunta. Doutora, quais os avanços que precisam ser realizados para que a lei Maria da Penha permaneça desempenhando sua finalidade, uma vez que ainda hoje há quem questione a sua aplicabilidade? Walter, na minha avaliação, duas questões são fundamentais. Uma, nós precisamos ter uma mudança de comportamento no Brasil. Nós precisamos efetivamente que a população brasileira, a sociedade brasileira intervenha no processo, faça um debate. Nós precisamos que homens entrem junto com a gente na luta pelo enfrentamento à violência contra a mulher. Isso não é um problema só das mulheres. É preciso que os homens estejam conosco nesse processo efetivamente. E a segunda, para mim é simples, políticas públicas você precisa ter orçamento, você precisa ter serviços e você precisa ter equipamento. Para mim esses são os dois grandes desafios que estão colocados na implementação da lei Maria da Penha. Walter Lima, você ainda tem mais uma pergunta, não é isso? Pois não, vamos então com mais uma pergunta e eu então mais uma vez pergunto à senhora, doutora Aparecida Gonçalves, o que a lei Maria da Penha mudou na vida da sociedade brasileira? Walter, eu acho que mudou muita coisa. Eu acho que por ter apenas oito anos, por ser uma lei como essa, eu acho que tem mudado. Eu sempre conto o caso de uma criança lá no Rio Grande do Norte, na escola de sete anos, que o amiguinho foi bater nela e ela disse, olha a lei Maria da Penha. Então, isso para mim é a maior referência de mudança de comportamento. Essa menina nunca vai aceitar ser violentada e sofrer violência. E esse menino vai ser um homem que não vai ser violento porque sabe que as regras são outras. Não aconteceu com a minha mãe, com a minha avó, como sempre aconteceu. Então, eu acho que para mim isso é o maior exemplo do que a lei está mudando efetivamente. O segundo exemplo é se você for ver as pesquisas. A pesquisa do IPEA, 35% diz que homem que bate mulher tem que ser preso. Então, já começa a ter uma inversão efetivamente de como é que você pensa a situação. Então, eu acho que a curto, médio e longo prazo, eu acho que em oito anos é muito o que a lei está fazendo, mas eu acho que ela vai fazer muito mais ainda pelo Brasil, com certeza. Porque muito mais do que punir o agressor, a lei está reeducando o Brasil nas novas relações entre homens e mulheres. Secretária, nós percebemos que essa questão do combate à violência contra as mulheres é uma questão bastante ampla. Portanto, uma política pública bastante ampla que vai desde o atendimento médico, o atendimento psicológico à vítima, questão da medida protetiva, casas de abrigo, no caso da mulher ter efetivamente de sair de casa. E aí entra a questão da dependência econômica que muitas vezes acontece na mulher depender do marido até para sobreviver, para manter a sua família. E existe um pacto, então, nesse sentido. Como é que funciona esse pacto na prática? Na verdade, o pacto tem cinco eixos, que são os eixos estruturantes do enfrentamento à violência contra a mulher. E, afora disso, os estados e municípios, no Brasil são 457 municípios que aderiram ao Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, é que efetivamente a gente vai ter ações no âmbito do município, do estado e no âmbito federal para o enfrentamento à violência contra a mulher. E nós temos gestoras e secretarias de mulheres que trabalham isso nos estados. E é importante dizer que esse enfrentamento e essa política nacional, que tem como um dos principais respaldos a questão da Lei Maria da Penha, ela trata também da questão da violência sexual, da questão dos assassinatos de mulheres. Nós estamos aí hoje com um projeto de lei no Senado da CPMI sobre a questão do feminicídio, onde a gente discute a questão da crueldade com que as mulheres estão sendo assassinadas, Luciano. Elas não estão sendo assassinadas com três facadas, elas estão sendo assassinadas com 54 facadas. Não é com um tiro, eles matam com um tiro, mas também eles fazem questão de deformar o corpo da mulher, o seio, a vagina, o rosto. Então tem toda uma questão de identidade que está colocada como um desafio que nós temos que enfrentar e implementar em política. Então nós temos que avançar no enfrentamento à violência contra a mulher, a física, a doméstica, a psicológica, mas nós temos que ser mais duro e combater a impunidade de assassinatos e de estupradores. Eu acho que nós estamos aí com o caso de Goiás, com as 16 mulheres assassinadas, que são efetivamente o que nos mostra a realidade do Brasil hoje, que precisa ser encarada e enfrentada pelo Estado e pela sociedade. A senhora falou que são 457 municípios que participam do pacto. Então esse número, como é que a senhora avalia, é um número pequeno, menos de 10% dos municípios do país? É muito pequeno, Luciano. Na verdade você tem menos de 10%, você tem efetivamente, a cada 15 segundos uma mulher sofre violência no Brasil. Então assim, e a violência, ela tem uma característica que ela é de todas as classes sociais, ela não é só das mulheres pobres. As pessoas dizem, ah, mas aí é uma questão da mulher de classe C e D. Não, não é da classe C e D, é da classe A, B, C, D e E. Então assim, ah, mas as pobres são as que mais vêm para o serviço público? É verdade. Mas nós somos a maioria. A classe C e D e E é 80% da população. É claro que no serviço público eles serão 80% da demanda que está ali colocada. Então acho que tem essas questões que nós vamos ter que pensar e trabalhar. E nós temos muitas, mas muita gente de classe altíssima que nós atendemos nos nossos serviços. E aderir a este pacto de combate à violência contra a mulher é uma iniciativa do prefeito, da prefeitura? É, nós acionamos, mandamos carta, mas é a prefeitura que vai efetivamente se voluntariar. Nós ainda não temos mecanismo para obrigar o estado ou o município a aderir. Todos os estados, 27 estados da federação aderiram ao pacto nacional. E agora é importante dizer que em 2013 nós criamos o programa Mulher Viver Sem Violência, que tem várias ações que concretizam o pacto nacional. Desses, 26 estados aderiram também ao programa. E os municípios aderem junto ao estado efetivamente o pacto. Então nós estamos aí numa luta para que efetivamente nós possamos chegar a 30% dos municípios brasileiros. Essa é a meta do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Nós precisamos ter ações de enfrentamento em 30%, serviços especializados em 30%, no mínimo. Se precisamos, além da questão dos municípios, nós precisamos que os serviços como os CRAs, os CREAs, as delegacias dos municípios também tenham uma capacitação, uma sensibilização para atender as mulheres em situação de violência. Este é o programa Brasil em Pauta, hoje com a secretária de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, Aparecida Gonçalves, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. A EBC Serviços disponibiliza o sinal desta entrevista para todas as emissoras de rádio do país via satélite, no mesmo canal de A Voz do Brasil. O áudio da entrevista também é disponibilizado ainda hoje na página da EBC Serviços na internet, em www.serviços.ebc.com.br. E agora contamos com a participação da Rádio Marajuara, ou melhor, primeiro, Rádios de São Luís, a Rádio Educadora de São Luís no Maranhão, com o Edivaldo Oliveira. Alô, Edivaldo, bom dia. Secretário Aparecida Gonçalves, bom dia. Bom, a rede de atendimento às mulheres em situação de violência tem aumentado significativamente no Brasil, isso é fato. Porém, a gente percebe, naturalmente, que isso provocou um número maior de denúncia. Porém, o que a gente sente, pelo menos na prática, acompanhando esses dados, enfim, relacionados à violência contra a mulher, é de que o atendimento a essas mulheres vítimas de violência parece não ter tido um avanço também na mesma proporção. Bom, eu gostaria de saber se, de fato, isso ocorre em todo o país, onde a situação é mais, digamos assim, ela é maior ou menor. Bom dia, Edivaldo. Na verdade, sim, a rede de atendimento ampliou, mas eu vou ser sincera, ampliou na medida que a gente esperava, que a gente queria. Eu acho que é um desafio aí que está colocado para os prefeitos, para os municípios brasileiros, para que, efetivamente, nós possamos ampliar mais. Eu acho que a questão do atendimento às mulheres em situação de violência, você traz dois elementos que são importantes. Não basta você simplesmente ter o serviço, você precisa fazer um atendimento adequado e qualificado. Por quê? Porque você vai ter uma mulher com uma situação de vulnerabilidade muito maior do que se fosse qualquer agressão. Porque se eu sou assaltada na rua por um desconhecido, eu vou chegar na delegacia, vou fazer a denúncia, vou continuar com o processo, porque é um desconhecido. Nesse caso, não. É a pessoa com quem eu namorei, com quem eu sonhei, com quem eu casei, com quem eu tenho filhos. Então, você está num grau de, primeiro, de vulnerabilidade muito grande. E, segundo, você vai estar num processo, a mulher está num processo completamente isolado. Então, eu acho assim, nós, o Estado, os servidores públicos, na maioria das vezes, não têm muita paciência. Não acreditam na fala das mulheres. As mulheres chegam dizendo que estão sendo ameaçadas. Nós tivemos o caso da Maria Slane, que morreu na frente das câmaras em Minas Gerais, o caso da cabeleireira. Exatamente porque várias vezes ela disse que ela ia ser morta, que ele ia matar ela, e ninguém acreditou. Então, assim, nós temos descrédito na fala da mulher. Isso é um desafio que nós vamos ter que enfrentar dos servidores públicos. A segunda questão, as pessoas acham que ela vai voltar com ele, mas a grande questão é, o papel do servidor, do serviço público, não é julgar a mulher, qual o ato que ela vai fazer depois que ela saiu do serviço. É acolher ela, é garantir que ela tenha condições de sair da situação de violência. Se é ficando com o cara e fazendo uma mudança na relação de negociação, ou seja, se separando, é uma decisão dela. Não cabe a nós definirmos isso enquanto serviço público. Então, nós precisamos avançar. Nós precisamos aumentar o número de serviços especializados, mas nós precisamos também ter uma maior qualidade no atendimento a essas mulheres. Edivaldo Oliveira, da Rádio Educadora de São Luís. Alguma outra pergunta? Recentemente, aqui no Maranhão, foi feito um levantamento, aqui através da Vara de Especial de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, principalmente aqui na capital, referente ao Iosão de 2012, 2013, e revelou que o levantamento da faixa etária predominante entre as mulheres que fizeram denúncias de violência doméstica é entre 26 e 34 anos. Nós temos um Estado aqui de dimensões muito grandes, aqui no Maranhão, inclusive as atenções por parte do poder público, elas acontecem, de certa forma, com mais incidência nos principais centros urbanos, nas principais cidades, e são muitos municípios carentes de tudo, e onde a vulnerabilidade dessas mulheres fica mais latente. Eu queria, em princípio, saber se esse percentual revelado nesta pesquisa, essa média de idade de mulheres vítimas de violência entre 26 e 34 anos, ela se reproduz também em nível nacional, ou é mais nos Estados nordestinos aqui, por exemplo, aqui no Maranhão? Na verdade, Edivaldo, é uma média nacional. Nós temos todas as pesquisas e os dados de atendimento que nós temos aqui na Secretaria de Política para as Mulheres mostram que a maioria das mulheres que sofrem violência ou são assassinadas, elas estão na faixa etária entre 20 e 45 anos, que é exatamente o período produtivo e reprodutivo da mulher, exatamente quando ela está no auge da sua carreira, da sua profissão, e no período que ela está no auge também da sua sexualidade, da sua preparação para ser mãe, para se organizar na vida. Esse é o período em que as mulheres, efetivamente no Brasil, mais sofrem violência. Você está acompanhando o programa Brasil em Pauta, hoje com a Secretária de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, Aparecida Gonçalves. Secretária, qual o papel da Secretaria de Políticas para as Mulheres nesses anos? Como é que tem avançado o trabalho da Secretaria? A gente tem avançado muito. É importante dizer que nesses últimos, a Secretaria foi criada em 2003, então é nova dentro do processo histórico colocado das políticas públicas brasileiras, são 11 anos de história, mas nós estamos conseguindo. Nós fizemos várias conferências nacionais, foram quatro conferências nacionais, nós mobilizamos o Brasil, nós temos um plano nacional de política para as mulheres, mas a qual um dos eixos é o enfrentamento à violência contra a mulher. Então, todas essas ações que nós fazemos estão dentro do plano nacional, e a Secretaria tem crescido efetivamente. Por quê? Porque a questão da demanda de ter políticas de empoderamento das mulheres no mundo tem avançado. O Brasil, por exemplo, ele é questionado, nós somos um dos países que tem o menor número de parlamentares. Nós temos 35%. Então, é um desafio que está colocado, que vem para a Secretaria e tudo mais. E nós temos como carro-chefe o enfrentamento à violência contra a mulher. Então, o nosso papel é fazer discussão em parceria com o Ministério da Justiça, com o Ministério da Saúde, com o Ministério do Desenvolvimento Social, com os diversos ministérios, para que nós possamos, em todas as ações do governo federal, a gente ter efetivamente um olhar sobre a violência contra a mulher e colocar as mulheres vítimas de violência como prioridade. Nós temos um exemplo aí agora, né, as mulheres são, tenho, da minha casa, minha vida, recebem a casa, a questão da terra, né, o Bolsa Família. Então, a gente tem trabalhado dentro de uma perspectiva de garantir que as mulheres possam ter condições efetivas de sair da situação de violência e sair da situação de pobreza e vulnerabilidade. Eu acho que isso tem sido uma conquista nesses 11 anos de Secretaria de Política para as Mulheres. Nós entendemos que ela é estratégica e ela é fundamental, porque, veja bem, você não tem uma democracia no país se você tem excluído 52% da população, né, e você não tem a participação, você não tem uma pessoa como sujeito de direito, como cidadã, que pensa, que anda, que trabalha, que vota, sofrendo violência todos os dias, porque os dados da Central mostram que 56% das mulheres que ligam na Central sofrem violência cotidianamente, né, todos os dias. Os filhos presenciam essa violência e 23% sofrem junto com ela. Então, você não constitui democracia num cenário como esse. Esse é um cenário de guerra, efetivamente. E hoje, no Brasil, efetivamente em funcionamento, quais são os principais programas que protegem a mulher, Secretaria? Nós temos o programa Mulher Viver Sem Violência, no âmbito da Secretaria de Violência. Dentro da Secretaria, nós temos o Pró-Equidade de Gênero, que é um esforço para que as empresas, né, efetivamente discutam a equidade de gênero dentro da empresa. Nós temos o Mulher e Ciência, que é fazer com que as mulheres efetivamente se envolvam na questão da ciência, em diversas questões colocadas no Brasil. Nós temos aí a questão das mulheres, o PRONAF Mulher, que é garantir que as mulheres agricultoras, efetivamente, tenham acesso a crédito, né, e a terra. Então, nós estamos aí avançando em vários programas que, efetivamente, vão dar resultado para... Já estão dando e darão muito mais resultado para a vida das mulheres. Esse é o programa Brasil em Pauta, hoje, com a Secretária de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, Aparecida Gonçalves, que segue conversando com âncaras e emissoras de rádio de todo o país. Temos a participação agora, agora sim, da Rádio Marajoara, de Belém, do Pará, com o Janjão Rodrigues. Alô, Janjão, bom dia! Bom dia, eu sou o Janjão Rodrigues, estou falando com o Luciano e com a secretária a respeito da Lei Maria da Penha. Bom, desde que quando a lei passou ao conhecimento do público, houve mais ou menos um controle aparente da agressão, não só da agressão feita dentro da casa, mas poucos homens se viam ir ou para a cadeia ou serem presos. A Lei Maria da Penha realmente diminuiu a agressão contra a mulher, a qual eu sou contra? Janjão, bom dia, bom dia à população do Pará. A Lei Maria da Penha, eu não acho que em oito anos, Janjão, a gente vai dar conta de diminuir. Eu sempre digo assim, cada vez que nós aumentarmos mais o número de serviços, quanto mais nós informarmos mais a população, mais denúncias nós vamos ter. Porque nós não chegamos ainda no topo do limite de saber, porque nós não temos dados estatísticos, não temos dados oficiais para saber se nós chegamos no topo da questão da violência contra a mulher. Acho que isso é uma questão que é muito importante, é um desafio que está colocado para o Estado brasileiro, aí todas as áreas, o Executivo Federal, o Executivo Estadual, o Municipal, mas o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria, e esse é um desafio para todos nós pensarmos junto. Acho que tem uma segunda questão, que é a questão de que o fato de você ter uma legislação, das mulheres fazerem mais denúncias, necessariamente não significa que vai ser preso. Eu já disse aqui que os agressores, eles são presos, no caso da Lei Maria da Penha, em apenas dois momentos, no descumprimento da medida protetiva e na prisão em fragrante. Agora, o que eu acho que é importante a gente ter claro, é que nós precisamos trabalhar dentro do combate à impunidade. É preciso que esses agressores sejam responsabilizados, é preciso que eles sejam julgados, que eles sejam acompanhados. Muitas vezes, Janjão, o problema é que as pessoas acham que violência contra a mulher é um problema de saúde, que o agressor é doente. Não, não é doente, ele tem crime. Ele é criminoso, efetivamente. Essa é a questão que a gente tem que trabalhar. Essa é a informação que nós temos que ter. E se é crime, tem que ser punido. A punição que nós trabalhamos não é só cadeia. Você pode se responsabilizar para fazer trabalho comunitário, para você rever uma série de questões. Então, assim, eu acho que trabalhar o combate à impunidade no Brasil e à impunidade àqueles que cometem crime de violência contra a mulher é fundamental para que, efetivamente, a lei se concretize. Acho que essas são questões que são colocadas. E queria dizer um outro detalhe que a tua pergunta me leva a refletir é o fato de que nós temos hoje, por exemplo, na maioria dos juizados, eles chegam no final do ano, em um ano, nenhum juizado do Brasil chega com menos de 20 mil processos. Os profissionais que vão para a questão da Lei Maria da Penha, para a violência contra a mulher, são os que mais trabalham, seja na segurança pública, as delegadas de mulheres, seja no juizado, no Ministério Público e na Defensoria Pública. Porque nós sempre achamos que é pouco. Mas, na verdade, não é pouco, não. É muita coisa. É muitas mulheres. A violência é muito grande e nós temos trabalhado que a violência contra a mulher hoje no Brasil é um problema social, é um problema endêmico que tem que ser encarado, enfrentado dessa forma. E a Lei Maria da Penha é um instrumento perfeito, bom, eficaz, mas não único. Nós precisamos ter muitos outros instrumentos para poder enfrentar a violência contra a mulher. Então, secretária, qual é a sua avaliação destes oito anos de Lei Maria da Penha no Brasil? Eu acho que foi muito bom. Eu acho que a Lei Maria da Penha fez um recorte, deu visibilidade. Ela garantiu, eu acho que a imprensa, os meios de comunicação, os jornalistas que aqui me perguntaram, você, todos os meios de comunicação, durante esses oito anos, ajudaram muito fazendo programas como esse, fazendo debate, perguntando, esclarecendo a população. Isso fez a lei ter 94% de popularidade. Isso faz com que quem está assistindo, quem está ouvindo, mude seu comportamento, repense suas institutos. Isso tem mostrado que o Brasil tem mudado. Nós mudamos o Estado. Eu sempre digo que uma das grandes questões, o Estado brasileiro mudou. Nós não tínhamos juizados de violência contra a mulher, os tribunais de justiça se criaram, não tinha promotoria da mulher, tem. Então, assim, o Estado brasileiro, ele teve que se alterar para receber a Lei Maria da Penha. E mais do que isso, as mulheres brasileiras também se prepararam para denunciar e acreditar na Lei Maria da Penha. Eu acho que o Brasil mudou nesses oito anos com a Lei Maria da Penha, mas nós temos muito o que mudar, nós temos muito o que fazer, temos muito o que caminhar, porque nós precisamos, na verdade, é fazer com que esse país, os nossos homens e as nossas mulheres, vivem uma relação que não sejam relações de violência. Pois bem, e daqui para frente, então, quais são os desafios da Lei Maria da Penha? A senhora identifica um mais imediato, por exemplo? Eu acho que tem um, para mim, que é estratégico, por isso que a gente criou o programa Mulher Viver Sem Violência, é você discutir a integralidade do atendimento à mulher. Então, nós temos mulheres hoje que vão na delegacia de mulheres, mas, ou no serviço de saúde, entre a delegacia e o juizado, nós perdemos essa mulher no meio do caminho. Ela não passa pelo centro de referência, ela não chega nos diversos serviços e equipamentos que estão colocados. Então, fazer com que essa mulher tenha maior facilidade na denúncia de todo o seu acolhimento é estratégico, é fundamental. Por isso, o governo federal pensou o programa Mulher Viver Sem Violência que nós estamos instituindo em todas as capitais brasileiras, a Casa da Mulher Brasileira, a Casa da Mulher vai ser todos os serviços no mesmo espaço físico. Então, a hora que a mulher chegar, vai falar com a delegacia, no mesmo dia ela já vai falar com todos os profissionais, se necessário. Tem brinquedoteca para a criança ficar o dia inteiro. Então, com toda uma estrutura de acolhimento para que efetivamente a mulher seja atendida. Eu acho que esse é um grande desafio da Lei Maria da Penha. E com a Casa da Mulher Brasileira, eu acredito que nós também vamos de novo reestruturar e preparar o Estado para atender as mulheres, porque vai deixar os profissionais saírem das suas caixinhas. Cada um, o médico lá no posto de saúde, na sua salinha, na sua mesinha, o juiz, a delegada. Não, nós vamos estar todos ali, todos discutindo, avaliando e trabalhando esses casos. E vai mostrar o que é eficiência e eficácia. Eu acho que muda, porque juntos a eficiência vai ser rápida e a eficácia significa que nós vamos ter uma capacidade efetiva de resolver muito mais rápido o caso das mulheres. E também, eu acho que com isso, repensar a estrutura do Brasil e a forma do Estado brasileiro olhar as mulheres. E a implementação dessas medidas, dessas políticas, dessas estruturas, é mais uma questão de conscientização da sociedade brasileira ou uma questão mais prática de dinheiro, de orçamento mesmo, secretário? Eu acho que tem as duas. Eu acho que se a gente tem a consciência da população brasileira exigindo, cobrando, o dinheiro vai ter que sair de algum lugar. E se tiver o dinheiro, também nós podemos ajudar a fazer campanhas, mobilizar, fazer a população ter consciência. Acho que as duas coisas estão juntas. Nós precisamos, de fato, trabalhar esses dois elementos. Acho que precisa que todos os estados tenham orçamento para o enfrentamento à violência contra a mulher. Os municípios tenham orçamento. Que os prefeitos, os vereadores, os políticos, coloquem isso na pauta de todos os partidos, de todas as origens, coloquem isso na pauta efetivamente. Secretária de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, Aparecida Gonçalves, muito obrigado por sua presença aqui no programa Brasil em Pauta. Eu que agradeço e queria dar o último recado. Qualquer dúvida, liga no 180, 180, 24 horas, qualquer lugar do país. Obrigada. Nós estamos encerrando, neste momento, mais uma edição do programa Brasil em Pauta, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Eu sou o Luciano Seixas, nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá!